Opa! Segue o nosso cooler aqui ó, demonstração né ó, produto de alumínio, alto impacto, o fluxo de ar é nesse sentido e a rotação é anti-horária. Nós temos aqui uma versão configurada aqui em 220 volts, mas tá ligada em 110. E essa configurada em 110, ligada em 110 ó. Você vê que é visual a diferença de giro aqui né. Eu vou desligar elas né ó, não sei se ela permanece um pouquinho ligada aqui, é isso aí ó, produto de alta qualidade tá, ela tem 120 de largura por 120 mm de altura e 38 mm de profundidade ó. Produção de alta qualidade, feito em alumínio, mas aqui em ABS preto, feito para durar tá bom? Ela gira até de 2.000 a 3.000 rpms, durabilidade em mais de 30.000 horas de uso tá, similar a do mancal, um pouquinho mais né, pelo fato do enrolamento. E aqui os dados técnicos dela aqui ó, desenho técnico, vai ter do lado do anúncio aí as fotos tá bom? Opa, e é isso aí gente, muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo aí, um abraço aí, não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários. Um abraço, até a próxima aí. Ventoinha né, o cooler de 120 mm por 120 mm por 38 mm de profundidade, carcaça de alumínio, feito para durar. Um abraço e muito obrigado aí, valeu. E aí E aí E aí E E E E E Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto